Meu coração quer contar A saudade faz chorar E quando o dia se vai Anoitecer sem você É como um barco sem cais É solidão pra valer Dá vontade de te ver Eu choro Quando lembro da gente Não dá pra conter Te vejo Mas na hora do beijo Onde está você? Miragem Dá vontade de gritar pro mundo Sem ter medo mergulhar bem fundo Te pedir pra voltar Dá vontade de gritar, te amo Tô cansado de chorar, te chamo Volta amor pra ficar Meu coração quer contar A falta que você faz Eu juro não dá pra aguentar Amor, tá doendo demais A saudade faz Chorar E quando o dia se vai Anoitecer sem você É como um barco sem cais É solidão pra valer Dá vontade de te ver Dá vontade de te ver Eu choro Quando lembro da gente Não dá pra conter Te vejo Mas na hora do beijo Mas na hora do beijo Onde está você? Miragem Dá vontade de gritar pro mundo Sem ter medo mergulhar Bem fundo Te pedir pra voltar Dá vontade de gritar Dá vontade de gritar, te amo Tô cansado de chorar, te chamo Volta amor pra ficar Swing simpatia Dá vontade de gritar pro mundo Sem ter medo mergulhar Bem fundo Te pedir pra voltar Dá vontade de gritar, te amo Tô cansado de chorar, te chamo Eu te chamo Volta amor pra ficar Dá vontade de gritar Dá vontade de gritar pro mundo Sem ter medo mergulhar Bem fundo Te pedir pra voltar Dá vontade de gritar, te amo Tô cansado de chorar, te chamo Volta amor pra ficar